Salve rapaziada do meu canal, beleza com vocês? Beleza rapaziada, moças, rapazes, minas e minos, garotadas, senhores, senhoritas, beleza? Você que curte aí duas rodas aí, certo? Você que tem um sonho realizar aí, pegar um quatro cilindro aí, mete marcha, realiza seu sonho aí, foca, eu sei que as coisas difíceis, é complicado, mas foca no seu objetivo, vai à luta, batalha para conquistar, certo? E vou comprar uma motoca aí rapaziada, pesquisa primeiro aí, certo? Como é ter uma moto quatro cilindro aí? Cara, é uma moto, bem dizer, é um hobby, vou falar a realidade para vocês, é um hobby caro, pra caramba, por que um hobby caro? Cara, minha moto eu não estou rodando com a minha moto, você tem que gostar muito, minha moto está parada aí, parada está gastando, ah, está gastando por quê? Está parada não rapaziada, é uma coisa que você tem que gostar muito mesmo, parada gasta, cara, querendo ou não, se você é um cara cuidadoso, zeloso, a cada seis meses você tem que trocar o óleo, óleo, você roda cinco mil km ou seis meses troca o óleo, então querendo ou não, como não rodo muito, em um ano aí brincando aí, eu troco o óleo, para trocar o óleo aí eu estou gastando a faixa 250 com filtro, que eu já troco o óleo e filtro já, então quando você for comprar uma moto, você for, principalmente se for financiar uma moto, ver se a moto for usada ainda, leva no mecânico, não vai em negócio de KM não, KM não quer dizer que a moto é zera, muitas vezes, que tem várias tribos, né, tem, por exemplo, tem cara que curte moto para empinar, tem cara que curte tirar moto de giro, mano, tem aquele cara que curte dar um rolezinho final de semana, que é no meu caso assim, dá um rolezinho de boa, tem cara que curte, tira racha, tem cara que curte pegar uma toca para passar na frente da escola, ver as cremosas, já para mim já não dá mais, eu já passei essa fase já, então leva no mecânico para ver certinho, porque você pegar uma moto dessa aí para não ter gasto, querendo ou não, você já vai gastar com troca de óleo, que é o básico, né, querer colocar uma vela de iridion, querer colocar um filtro KM, certo, e quando é uma moto de 4 cilindros, as peças são mais caras, os pneus é mais caro, então, cara, vai pegar uma moto, vou pegar uma moto aí, por exemplo, você vai pegar uma moto aí, você vê o KM, que nem eu estava falando, não vai em negócio de KM baixo, que nem muitas vezes, o cara é um cara que não cuida, o cara que não é zeloso, não troca óleo, esmerilha a moto, nem viaja com a moto, só anda com a moto esgarçando, entendeu, não quer dizer, KM não quer dizer que a moto é zera, agora, muitas vezes, um cara que pega a moto, o cara que é zeloso, anda com a moto em altas viagens, e a moto está com KM em alto, só que as manutenções, as revisões estão tudo ok, e muitas vezes também o que acontece, revisão, eu mesmo não levo minha moto para fazer revisão na concessionária, porque é caro pra caramba, e é muito difícil, só que tem, tem dinheiro mesmo para estar pagando na concessionária, que é muito caro, certo, mas também você não vai levar em qualquer um mecânico para mexer na sua moto, não vai levar em qualquer cara para mexer na sua moto, mas um cara de confiança aí, e outra coisa, beleza, manual lá, não está no manual lá, mas você vê se o cara tem as notas das manutenções que o cara fez, certo, relação, pneu, cara, vê tudo isso aí, vê se o cara é zeloso, vê o perfil também, do dono também, conta bastante, são essas dicas aí, agora se eu olhar também manete, manopra, se não está arranhada, se não está arriscada, essas coisas não dá muita, tipo assim, não dá para você saber, porque às vezes o cara arranca, coloca uma esportiva lá, você entendeu? Uma manete, uma manopra esportiva, o cara tem um rola, um tombo aí, o cara põe depois da original, você não vai nem saber se o cara caiu, entendeu? O que pode acontecer? Você vê ali os parafusos ali, que nem o seu nome ali, o parafuso lá do eixo da roda lá, não sei o nome disso aí, do eixo lá da roda lá, se estiver arriscado, ali na bengala, entendeu? Porque ali é uma coisa que o cara não vai ficar trocando, a bengala, ver como é que está se não está arranhada, às vezes o cara pode ter passado uma tinta lá, ver se não está arranhado o material, se não está comido, se não está gasto, o motor também, você pode estar vendo o motor também, se não tem os parafusos, se não está com marca de chave também, se o cara já não abriu o motor também, tem moto aí que está com baixo caim, mas já abriu o motor, o cara só pegar a moto, só para ficar tirando de giro, nada contra, o cara curte fazer borrachão, tira de giro, cada um, cada um, mas para mim não dá, para mim eu só curto um rolezinho, e também, ah, comprei uma moto 4 cilindros, aí beleza, não tenho amigos para dar rolê, e agora? Cara, hoje, tem várias galera aí, tem vários grupos aí, aí você vê qual é o seu perfil, o que você quer para você, porque, quando eu peguei minha moto, eu pensei, cara, peguei essa moto aqui, vou ficar andando em barco com essa moto, esquenta para caramba o motor, minha moto mais para, rodovia, pesada, cara, rapidão, parece que é uma coisa, vai aparecer um amigo seu compra, aí já apresenta um para você, aí você já começa a dar rolê, só que você tem que ver o que você quer para você, tipo assim, eu conheci várias turmas aí, tem aquela turma que curte sair para fazer bagunça, que já não é minha praia mais, tem aquela turma também que curte tirar um racho também, já não é minha praia mais também, tem uma galera aí, que era grupo 299, rapaziada, para mim não dá, né, então, eu fui montando um grupo aí, que ando mais de boa, é cara mais sossegado, cara que já é mais tiozão, tipo eu assim, já quarentão, para cima, cara casado, mais responsável, né, porque eu curto o som da moto, eu curto o prazer de ouvir o barulho, sabe, o barulho lá do motor ali, roncando, as reduzidas, sabe, curtir, porque se eu, eu saio para curtir, se eu saio acelerando aí, que nem um louco, aí vou gastar combustível, eu tenho risco de levar um rolo aí, de perder minha vida, arriscar a vida dos outros, então, para mim, não é minha praia também, respeito também, quem curte, racho também, mas, para mim, não dá, então, eu tenho uma galerinha hoje aí, bacana aí, para dar rolê aí, mas, embora agora, por causa dessa pandemia, infelizmente, né, não estou saindo mais com a moto, só saio assim, de vez em quando só, mas, é isso aí, agora, é que nem estou falando, se você pensa em comprar uma moto, vê tudo isso aí, principalmente se for financiar uma moto, ou financiar uma moto, então, você tem que gastar a moto zera, porque não adianta também, você pegar uma moto aí, abaixo da tabela, barata, mas, você vai pegar uma moto aí, que você tem que fazer, trocar pneu, que é caro, um par de pneu aí, mais ou menos, você vai pagar, de mil, duzentos para cima, um pneuzinho aí, mais ou menos, relação, é de setecentos para cima, esses valorzinhos aí, troca de óleo, como eu falei, dezentos e cinquenta, com filtro, um óleo bom, então, você tem que pegar uma moto zera, você vai financiar, tem que pegar uma moto zera, porque também, não adianta você cortar uma moto dessa, quatro cilindros, você não colocar seguro, tem que ter seguro, se você não tem condição, de colocar seguro, no mínimo, um alarme, um rastreador, porque não dá, não dá, para ficar arriscando, embora a minha moto, não é uma moto muito visada, só que, é aquele ditado, a ocasião faz o ladrão, porque, dependendo, se tiver na hora errada, um local errado, cara, se tiver que levar, vai levar mesmo, não é igual, uma moto assim, tão visada, igual, eu já falei em outros vídeos, que nem XJ, a Hornet, a 66, não é tão visada, igual essas motos aí, mas, se tiver no local errado, na hora errada, vai embora, fácil, fácil, então, quando você quer pegar uma moto dessa aí, não vai em negócio de, que nem eu falei, de KM, procura ver, se tiver indicação, você saber quem é o dono, perfil, conta bastante, porque, se você pegar uma moto dessa aí, as peças são muito caras, e, e você acaba pegando uma moto aí, que tiver muito zoada, surrada, você acaba tendo uma desilusão, porque, imagina só você comprar uma moto dessa, e está pagando, financiada, agora a minha já não dá para financiar mais, a minha já é uma moto já, 2010, o banco já não financia, mas, você pega uma moto aí, financia, está pagando essa moto, parcelada por mês, você tem que pensar, que você tem que colocar seguro, seguro tem que ter, senão um rastreador no mínimo aí, senão você não vai ter paz, para sair, com a moto, e também, você tem que pagar, documentação, e você tem que ter um dinheirinho, para dar rolê também, e também, se vai catar uma moto dessa aí, você tem que ter um capacetinho, mais ou menos, uma jaquetinha também, de segurança também, porque, não adianta você ter uma moto dessa, alto cilindrada aí, você pegar um capacete, de encasca de ovo, que é um capacete, de encasca de ovo, eu não recomendo, mas nem para quem anda, de 125, que é perigoso, não é porque anda de 125, tem que ser um capacete, encasca de ovo, tem que ser um capacete, mais ou menos também, então, rapaziada, é isso aí, não adianta nada, você catar uma moto baixa, preço baixo de tabela, e você tem que fazer, muitas coisas, uma revisão, entendeu, e outra coisa, tem que olhar tudo, pastilha, se a pastilha está boa, se o cara troca o óleo certinho, para você, não se arrepender, mas você que tem vontade, de comprar uma 4 cilindros aí, mete marcha aí, eu sei que é difícil, é complicado, não fica focado, tipo assim, eu sei que é muito difícil, eu sofri bastante, sabe, eu fiquei, não tem problema de falar não, fiquei 15 anos, para comprar essa moto aí, você tem noção, 15 anos sofrendo, só que sofrendo também, por quê? Tipo assim, eu ganhava um salário X, e não tinha condição de ter, o que eu falei? Vou começar a estudar, fiz uns cursinhos lá, meu salário hoje não é tão alto, mas é um salário razoável, que eu consigo manter, porque se você tem uma moto dessa aí, você tem que ter condição de manter, porque se você vai num rolezinho aí, você tem que ter um dinheiro de gasolina, é um negocinho para comer, mas mesmo assim ainda, não tem como andar direto com essas motos, que gasta para caramba, gasta para caramba, é um hobby caro, falar para você, muitos da minha família, é uma coisa que eu amo mesmo, sou um contra de ter essa moto aí, ninguém sabe, é a favor de eu ter uma moto dessa aí, fala que é perigoso, as pessoas criticam para caramba, ninguém entende esse amor entre duas rodas, ninguém entende, não adianta, só quem gosta mesmo, quem entende mesmo, quem curte mesmo, entendeu? Então rapaziada, se você tem vontade de ter uma moto dessa aí, só que não tem condição, o que você faz? Cara, começa a olhar para o outro lado, falar assim, caramba, vou ver se eu faço um curso, vou ver se eu aumento a minha renda, entendeu? Eu vou dar um jeitinho ali, porque passa anos, eu passava ano, eu vou comprar, passava ano, eu vou comprar, passava outro ano, eu vou comprar, e nada, 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 aí eu ficava irritado, eu falei, não, vou voltar a estudar, fazer um cursinho aí, graças a Deus aí, e colocar Deus também na frente também, se não for Deus também, a gente não faz nada também, mas, fé no pai, que o foguete sai, vocês vão conseguir também, e é muito bom, é prazeroso para caramba, é gostoso demais, para quem quer pegar para curtir, é uma puta baita de uma moto, top das galáxias, é isso rapaziada, essa foi a resenha de hoje aí, beleza? Só tenho a agradecer aos meus inscritos, que estão chegando no meu canal aí, estão fiéis aí, estão ficando no meu canal aí, beleza? Agradeço de coração aí, fiquem todos com Deus aí, um forte abraço aí, fui!